Música Hoje o Construo é reciclando no ferro velho E os últimos a gente já fez no Toblerone Com cimento ali, umas paredinhas A gente fez um também nessas barreirinhas de rua Fiz as entradas E hoje o Construo é usando aqui o material Chapa, cano Assim legal que dá pra gente usar no skate Como obstáculo Pra gente fazer uma jump ramp Vai ter um pole jump Música 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 Aqui no ferro velho é assim A gente vai procurando, vai caçando A rampa vai ficar com uma altura de uns 20 cm Como se fosse um skate de edge Então tem que achar um pouquinho maior Pra poder furar o chão E chumbar ela Colocar um pouco pra dentro do chão Pra chumbar Música Música Então hoje o EP do Construa vai ser em São Bernardo Na quadrinha do Cebola Na área do Goa lá CPT Máfia Crio Ah, tem um de 25 cm e um de uma areia de 20 cm, né Que tem, né Um pedrinho que também é só Areia Música 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 Vamos lá. Música 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 Oi Lia, é o Barbolo, tudo bem? Tudo bem Eu me sinto responsável pelo espaço, pelo espaço... Obrigado. Acabou que o cara veio aí, falou que a gente não estava fazendo nada de errado e... Agora tem que ser rápido. Se os cana aparecer, lascou. Agora a gente teve que... os caras não virem mandar a gente parar de novo. Teve que um ficar cuidando ali pra ver se os caras não passam aí de novo. E o outro aqui fazendo aqui, rapidinho. Que depois que está pronto, já era. Daí não tem mais como tirar. Acharam que nós estávamos derrotados. Finalizamos o pico. Está feito. A Construa, o Cebola, São Bernardo, agora a Chapa de Ferro, o Polijan. É isso aí. Mais um. Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Caiu o maior pé d'água, hein? Deu pra fazer um rolê na parte da manhã, agora à tarde a chuva veio pra molhar mesmo. Ficou o rolê, mas a gente tem fé que vai parar aí, já estamos secando. Começou a chover de novo. Aí, ó, ficamos o dia inteiro, né? Na resistência, esperando pra chuva passar. Parou, começou de novo. E a noite chegou. O Felipe já tá andando na chuva, ó. Tá drenado já andando na chuva. Tá drenado já. Tchau. 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 Tchau.